Salve, rapa! Tudo bem com vocês? Aqui é o Ferrez. Nós vamos falar hoje de uma coisa que eu já vi em alguns canais, mas tem muitas vezes que eu não concordo, que é como você pegar amor pela leitura. Às vezes os caras dão umas dicas muito genéricas, tá ligado? E que não funcionam muito bem. Primeiro, mano, que leitura eu gosto de comparar que nem o corpo. Se você não exercita, você fica... né? Um pouquinho gordinho, não é isso? O cérebro é a mesma coisa. Se você não exercita ele, ele fica um pouco letárgico. Você começa a falar, ó, pai, qual que é a fita, pá? Você não vê esses moleque novo que a gente gosta de zoar? Que eles ficam, tio, o bagulho é causar, tio. O bagulho é causar, não tem? Isso aí é a mesma coisa, mano, tá ligado? Então, a leitura, ela estimula o senso crítico, ela estimula o diálogo, ela faz você transitar por outras áreas e até, na moral, conhecer gente da hora, mano, tá ligado? Porque muita gente fala assim, ah, eu queria ter uma mina inteligente, pá. Será que o cara é inteligente? Muita mina fala, não, eu queria conhecer um cara inteligente do meu nível. Será que ela realmente é inteligente? Será que os assuntos dela, né, os assuntos que ela aborda, o que ele aborda, realmente tem a ver, tá ligado? Porque é muito louco isso também, né, mano? Se você não tem assunto, você vai pra fofoca. E a literatura te dá esse acervo também, tá ligado? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Principalmente, eu vou dar umas dicas aqui que, de repente, a pessoa também quer começar logo no Dostoiévski, no Tchekov, tá ligado? No Jorge Amado. O Jorge Amado até que dá pra começar, mas o cara quer começar logo no Machado de Assis. E, na verdade, a literatura, a leitura, ela vem de uma evolução. Você também vai evoluindo. Não que você vai deixar depois de ler autores que você acha até comum, mas que também te divertem, te dão medo, te dão tesão, te dão pavor, te dão aflição, né? Te dão agonia. É que nem eu tava falando esses dias pra uma amiga minha. Ela falou assim, ah, eu tenho andado angustiada. E eu falei, se permita ser angustiada. Ainda mais nesses momentos, né? E lendo um bom romance, lendo um bom livro, você também pode passar de um estado angustiado pra um estado mais, tá ligado, de humor. Você pode alterar seu humor um pouquinho, você pode ter um bom companheiro ali. Que os escritores se dedicam muito, rapa. E é muito diverso. A área da escrita, ela é muito diversa, ela tem muita coisa. Por isso que a primeira dica que eu dou aqui, tá ligado, é se exercitar na leitura. A leitura é um campo que, muitas vezes, se você não tá acostumado, você não entra, né? Então você tem que entrar aos poucos. Tem um amigo meu, o Wilson do Negredo, que ele fala assim, ó, viado, depois que eu comecei a andar com você, mano, você era louco? Eu fiquei, tipo, viciado desses bagulhos e comecei a prestar atenção nos livros. Agora eu leio até anúncio de busão, entendeu? Então a leitura, ela faz isso com você também. Você entra no outro universo, você começa a participar, né? É igual, por exemplo, eu estudo piano. Então eu estudo as cifras, né? E depois das cifras, eu fui estudar a partitura. E aí com a partitura, tem todo um mundo novo, mano. Então onde eu vejo agora algo relacionado à partitura, eu sei identificar. A leitura é a mesma coisa. Muita gente aprendeu a leitura na escola, mas não tem a leitura crítica. Não sabe desenrolar o tema, né? Então até pra debater política, pra debater assunto religioso, tem dificuldade. Começa a falar alto, começa a gritar. Então a literatura te traz todo esse acervo. E eu diria mais, até pra trocar ideia com os polícias, quando você tá sendo parado, você sabe trocar uma ideia melhor, né, mano? Você vai, esse senhor tal, qual que é o cara? Olha, irmão, qual que pá? Então você, né, sabe desenrolar mais. Até nesse caso, mano. Eu já vi o cara sendo parado, por isso achando que o cara é tosse, tá com boné, tá isso, aquilo. E levar logo uma invertida, né? Então a literatura te dá essa bagagem, pra você muitas vezes chegar na empresa também, saber conversar. Como diz o grande João Antônio, escritor maravilhoso. Se você não conhece, anota aí, João Antônio. Como diz o grande João Antônio, o bom malandro sabe a hora de falar gíria, né? Então você ter um acervo de palavras maior, né? Você ter um rol de identidade com as frases, com as palavras, te coloca ali diretamente. Não que você não vá lá falar gíria, tá ligado? Mas te coloca diretamente em outro patamar quando for conversar com alguém. E a primeira dica que eu quero dar, acho que é a segunda, né? Primeiro eu já dei. Eu só sou ruim de matemática, rapaz. Aí também não tem jeito de ser bom em tudo, né? Mas nessa arinha que nós estamos abordando, principalmente eu posso desenrolar. Ó, a primeira dica que eu dou é uma coletânea. Não precisa ser essa, se você não quiser. Tô dando essa dica aqui porque eu participo dessa, né? Mas você pode escolher outra. Essa coletânea aqui, por exemplo, da Dark Side, que é uma editora maravilhosa, mas olha que coletânea bonita, mano. Se você gosta de terror, essa coletânea aqui é em homenagem ao Stephen King, né? São autores brasileiros escrevendo contos inspirados pelo mestre do terror, o Stephen King. E aí aqui tem a Cláudia Lemes, o Vitor Abdala, César Bravo, que é o organizador da coletânea, a Carol Cheovato, né? Cheovato. O Everaldo Rodrigues, Marco de Castro, eu, Ilana Cazói, Fernando Toste, Alexandre Calari, Antônio Tibau, André Pereira, Soraya Abushain e André Kilmor, que é organizado pelo César Bravo. O que acontece, Rapa, numa coletânea? Você vai ter ali 15 minutos e você vai ler uma história e você pode se encantar com o autor ou a autora e falar, eu vou atrás desse autor. Porque os autores não escrevem iguais, né, mano? E a temática também muda muito. Aqui você vai encontrar todo tipo de linguagem relacionada ao terror, mas os contos não se conversam. Ah, Ferrez, mas é inspirado pelo Stephen King. Sim, mas mesmo assim não se conversam. O estilo do autor, o estilo de cada um é muito diferente. E aí eu vou pegar qualquer autor aqui, eu vou abrir aqui, ó. Retorno ao Ciclo do Lobisomem, do Alexandre Calari. Já começa assim, ó, com a fala, de algum diálogo, né? De novo, você tá lendo esse livro? Ricardo pergunta com o ombro encostado no batente da porta do quarto. Manu tem um sobressalto tão forte que o livro quase cai das suas mãos. Quer me matar do coração? Ó, você vê que o autor já te pegou logo no começo. Dá curiosidade ou não dá? Dá vontade de continuar lendo, né? E às vezes tem outro autor aqui que você não vai se identificar tanto. Você fala, puta, mano, esse aqui não me pegou. Ou me pegou, esse aqui deu certo essa leitura, né? Tem aqui, por exemplo, o Marco de Castro. Karen sinistra. Hora do recreio. Gritando e conversando. A molecada disputava a janela da cozinha pra pegar a merenda. O prato naquele dia era cachorro quente no pão francês com molho de tomate e purê. Então você vê que esse autor aqui ele já pega você pela história explicando o ambiente, te colocando um pouco perto dos personagens, mas ele não dá de cara. O Calari ali ele já te pega na fala do personagem. Você já entra dentro do contexto atual do personagem. Então você já quer, você já tem a identificação pela fala, né? Você vê como são diferenciados, mano, os autores. Uma coletânea ela serve pra isso, pra te apresentar autores, pra você ir atrás da obra deles. Então é uma dica que eu acho legal. Às vezes você quer ir atrás do autor logo de cara e não se identifica. O texto é truncado, o texto é ruim. Eu vou contar um segredinho pra vocês. Rafa, nem todo livro é bom. Tem livros que dizimou nações, inclusive, né? Você pegar o livro do Hitler lá, foi um dos responsáveis por dizimar nações. Aqui, ó, Grafias Urbanas. Outra coletânea fantástica, mano. Tá ligado? Uma dica bem legal porque, ó, Fernando Bonassi, que é um monstro, Bruno Zene, Verônica Stiger, o Carrascoza, João Anzanello Carrascoza, que é um cara simplesmente, mano, um dos maiores contistas do Brasil. Se você não conhece o Carrascoza, você tem que ir atrás da obra dele. É urgente você conhecer o Carrascoza. Ivana Arruda Leite, a Simone Paulino, Marcelino Freire, não preciso falar mais nada, eu, Marcelino Freire, tá aqui monstrão, né? O Miguel Sanches Neto, um tal de Ferrez e o Rodrigo Lacerda. Então, só tem gente de alto gabarito, fora que é um livro muito bonito. Eu não sei se esse livro tá esgotado, a gente vai tentar deixar o link aí pra vocês, né? Eu sempre deixo uns links aí pra você comprar. Eu deixo os links, inclusive, da Amazon, Rapa, mas não precisa ser pela Amazon. Vá na livraria, tente comprar na livraria mais próxima, até pra você fortificar o mercado livreiro, as comic shops, tá bom? Não é necessário você comprar no link, não. A gente deixa porque é uma opção. Ó, e a última dica que eu vou dar de livros de contos, Eu Sou Favela, certo? Uma edição coletiva, feita por um selo fantástico, né, mano? A Nakaona é uma edição, uma editora francesa e ela lançou essa edição em português também, né, mano? Então, tem uns caras aqui muito legais também de periferia, porque a literatura periférica ela cativa muito pela linguagem, né, rapaz? E é um livro muito bonito, ó. É um livro muito bonito, né, mano? Eu Sou Favela, tá aqui, ó. Ana Caona, certo? Também é uma dica, tem muitos autores legais, tem texto meu também, tem texto de um monte de gente bacana, mano. O Massal Aquino também tá aqui, mano. Você vê o peso do homem, Marcelino Freire tá aqui também, tá ligado? Alessandro Buzzo, Buzzo é um dos percursor do negócio também, Zona Leste, Sacolinha também tá aqui, o Sirico, meu parceiro Rodrigo Sirico, escreve, mano, o cara é um dos talentos também, um das promessas, ó, tá bom? Então vale muito a pena. E pra terminar, eu vou dar uma dica que é o seguinte, você também pode imergir no mundo da leitura pelos quadrinhos. Vocês sabem que eu tenho uma editora, Comic Zone, junto com o Tiago Ferreira, então a gente lançou, ó, o Mundo Pet, uma coletânea de quadrinhos do Lourenço Mutarelli. Então aqui você vai encontrar várias revistas, várias histórias, curtas, tá ligado? E você de repente pode se identificar com uma delas, né? E aí descobrir o dom de ler os quadrinhos. Muita gente às vezes quer começar também na literatura direto e os quadrinhos é uma ótima coisa pra iniciar e pra você ficar, porque eu fiquei, mano, até hoje eu nunca mais consegui sair, é uma outra linguagem, muita gente confunde falando que quadrinhos é literatura, não é, rapaz. Uma hora eu vou fazer um programa sobre isso. Literatura é literatura, quadrinhos é quadrinhos, outra linguagem, outra vertente, outro jeito de ler, tá? Esse aqui é um conto de Natal que a gente lançou agora do Carlos Gimenez, uma edição maravilhosa, que é uma ótima forma, se você tem uma pessoa de 30, 40 anos, né? Não é necessário só isso, mas se você tem e ainda não leu, manda, manda um conto de Natal que aí pelos gráficos, pela história, pela humanidade, você vai conquistar mais um leitor aí, tá bom? E pra encerrar de verdade, agora, encerrar de verdade, eu acabei de reeditar em edição de bolso, Capão Pecado, fizemos uma correção maravilhosa, trabalho muito importante da Companhia das Letras, tá? Uma edição super barata, que tá aí disponível também, vamos deixar o link, é o meu primeiro romance, né, mano? E tava fora das grandes livrarias há anos, anos, então você vai poder encontrar em todas as livrarias e pelo link aqui também. E Ana e o Balão. Ah, Ferrez, mas por que você tá mostrando Ana e o Balão? Porque esse vídeo, às vezes, tem uma mamãe e um papai, né? Ou mamães e papais, certo? Ou os próprios filhos que estão assistindo e querem dar uma dica pros seus filhos ou pros netos, né? Então, a literatura, ela é uma... você só pega o amor pelo lúdico, mano, tá ligado? Então, se você não começar logo cedo com a criança, depois é difícil também, com 18 ou 20 anos, você iniciar ela nisso, né? É mais difícil, não é impossível, mas se você pega uma criança e você dá uma literatura pra ela, você lê na frente dela, eu sempre dou a dica, quer ver seu filme aí, seu seriado na Netflix? Abre um livrão, né? Seu filho vai chegar lá, tá vendo o quê, pai? Tá vendo seriado? Sim, mas também tô lendo aqui que eu tenho que terminar esse livro aqui. Mente, rapa. Se você não lê, mente, dá uma alma mentindo, tá ligado? A gente é muito os gestos que a gente pratica. Não adianta você falar pro seu filho ler, sua filha ler, se você também não pratica. Então, Anny um Balão é meu livro infantil, tá? Vou deixar a dica aqui também, você já começa com os desenhos fantásticos do Vilela e começa com um texto meu também importante. Beleza, rapa? Espero que vocês tenham gostado do programa, deixa os comentários aí, sempre os comentários de vocês são elegantérrimos, então nem preciso dizer pra deixar, com educação, papá, quando eu falo de literatura eu sento comentários da hora, beleza? E não esquece aí, se inscrever no canal. Tamo junto.